Música 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 Componentes, sensores, arduino, ferramentas e tudo o que você precisa para os seus projetos e automação, você encontra na Silvatronics, www.silvatronics.com.br Nesse vídeo, nós vamos fazer um testa fase, um caça fase, como vocês quiserem, com LED e sem usar bateria. Então com ele eu vou conseguir identificar qual a fase e qual o nêutro de uma tomada. É um circuito bastante simples e bem legal. Então vamos lá, a gente começa aqui com a entrada 220, ela pode ser 110, o circuito vai funcionar em qualquer um dos dois. E nós vamos começar com o primeiro passo básico, que vai ser colocar um LED para identificar que está ligado. Simples assim, então ele é só um LED que vai identificar se está ligado ou não o circuito. E nele eu vou colocar um resistor bem alto, 100K. Só o resistor. E por que isso? Porque não interessa qual lado que a corrente está passando, o LED vai ligar. Apesar dele ser um diodo, como a corrente é alternada, ele vai ligar sempre. Vocês vão ver que lá que nós fizemos a prática, eu coloquei um diodo aqui também. Mas já aviso, está errado, aquele diodo não tem que existir, porque se não, se ele estiver invertido, ele não vai funcionar. E o nosso objetivo aqui é deixar sempre funcionando. Então é só o resistor, esqueçam o diodo. Pronto, então quando eu ligar o LED, eu vou colocar aqui um LED verde. Ele vai, quando eu ligar o circuito, ele vai mostrar o LED verde. Aqui eu não tenho uma entrada terra, tá? Então eu vou colocar aqui, mas nós vamos fazer um terra. Porque ele é necessário nesse nosso circuito. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ligar de novamente, um resistor de 100K. Dois resistores de 100K. Ambos ligados ao terra. E neles, eu vou ligar um LED. Cada um deles, um LED. Um LED vermelho. E um LED azul. E aqui sim, eu vou ligar um diodo. Então vamos entender aqui o que a gente está fazendo. Eu estou ligando o diodo de um lado, e o do outro. Ou seja, se o fase estiver desse lado, eu vou ter um circuito. Ligado ao terra, que vai me acender o LED. Se o fase estiver ligado desse lado, eu vou ter um circuito que vai acender o LED. Por que o outro lado não liga? Porque eu vou estar ligando o circuito, esse lado do circuito, no terra. E se eu não tenho fase neutro e terra, ele não vai acender o LED, porque eu não vou ter corrente. Eu só tenho corrente fase e terra. Por isso que eu preciso usar o terra. Não posso fazer esse testador sem o terra. Eu preciso ter o terra de alguma forma. As canetas teste, normalmente eu uso o próprio corpo como terra. Eu uso uma lâmpada neon, eu encosto no metal para ser o terra e encosto no fase para poder ligar. No caso do LED, nós vamos ver se é diferente. Eu estou usando exatamente o terra, o fio terra, como esse terra do circuito. E está pronto. O circuito é simples assim e funciona muito bem. Bom, só relembrando então, nesse parte eu não uso o diodo, como eu botei lá na prática. Então, ignorem na prática, considerem só essa parte aqui. Vamos lá ver na prática como ficou este circuito. Então, vamos fazer a montagem. Vamos pegar os LEDs. Os diodos. E os resistores. Então, está aqui o nosso material. Hoje é diferente, eu não vou montar nem na protoboard. Eu vou direto montar em uma plaquinha. Infelizmente, eu não vou ter tempo de mandar fazer uma plaquinha, mas no fim eu vou mostrar como a gente manda fazer ela. Vou fazer direto em uma plaquinha dessas de protótipo. Eu acho que um circuitinho aqui rapidinho vai dar. Depois eu faço uma mais profissional. Então, a gente vai agora disponibilizar os componentes. Então, só relembrando, nós temos três resistores de 100K, três LEDs e três diodos. E eu estou colocando um LED para cada fio da mesma cor. Então, se o LED vermelho acender, eu vou ter que o vermelho vai estar ligado no fase. Se o LED azul acender, é porque eu vou ter o azul ligado no fase. E se minha tomada está ligada corretamente, vai estar invertida. Quer dizer que a tomada está invertida. A tomada da parede está invertida. Então, se o azul ligar, está invertido. Se o vermelho ligar, está correto. E o verde não indica nada de terra. O verde simplesmente vai ser... Quando eu ligo, o verde liga. Só para eu ter certeza que a ligação está ok. Eu botei verde só para ficar as mesmas cores. Eu poderia usar um amarelo, um laranja, só para ficar diferente. Mas eu acho que assim vai ficar bem legal. E vou tentar botar o verde no meio, o azul e o vermelho nas pontas. Uma montagem. Eu peguei uma plaquinha pequenininha aqui só para a gente testar. E a ideia é colocar alguma coisa mais ou menos assim. Então, eu vou pegar o positivo aqui do LED. E vou colocar... E o azul ao contrário. O verde aqui não faz muita diferença. Eu vou botar o verde com o lado positivo aqui para a esquerda. E o azul, sempre com os positivos para fora, né? Eu coloco aqui. Então, o vermelho positivo está para lá de lá. E o azul positivo está para cá. Para fora os dois. Essa vai ser a posição deles. Aí eu vou colocar aqui os diodos. Estou usando, inclusive, o diodo recondicionado. Todo esse material aqui é fácil de encontrar em... Com elementos velhos, né? Vou colocar o diodo aqui no verde. Vou colocar aqui por trás. E vou colocar aqui na frente. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocando e já vou soldando. Depois, se der uma coisa errada, a gente dessolda e faz de novo. A gente não vai conseguir soldar. Então, está aqui o nosso circuito soldando. Então, chega o fio azul, liga no diodo. No azul, resistor, terra. Vermelho, diodo, LED vermelho, resistor, terra. Ou seja, ele vai fazer a ligação de cada um fase neutro no terra. O neutro não deve ligar. E o fase deve ligar. Se tiver invertido, liga o azul. Se tiver, ok. Vai ligar o vermelho. O verde liga sempre. E ele está através... Liga através desse resistor. E desse diodo. Ligando direto. Ele fez até um jumperzinho. Ligando direto em cada um fase neutro. Então, circuito bem simples. E agora eu vou ligar ele... Aqui numa tomada. Para a gente testar. Então, vou fazer a ligação. Antes de soldar, eu vou usar um conectorzinho aqui. Para que eu possa mexer depois. Então, vamos fazer essa conexão. Está pronto aí o nosso circuito. Ligado na tomada. E vamos testar. Vou colocar aqui. Com cuidado, que a gente tem que ter, né? Estou trabalhando aqui em média tensão. Não encostar em qualquer coisa aqui. É bastante arriscado. Primeira coisa que pensar quando for realmente utilizar. É utilizar ele de forma protegida. Vamos ligar? Está aí. Então, ligou o verde. Ligou o vermelho. O que está indicando? Que o fase está deste lado aqui no fio vermelho. Então, a ligação da minha tomada está correta. O que eu posso fazer agora para facilitar o meu trabalho? É identificar aqui na tomada quais as cores dos fios. Eu já sei pela posição da tomada se está correta. Mas, vamos identificar aqui em cima. Para a gente saber qual é, onde está o fase. Nas três posições. Então, vamos fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu estou com o meu circuito aqui montado. Eu já sei qual é que é. Porque a minha tomada está montada da forma correta. Mas, igual, vou mostrar para vocês como vocês fazem isso. Para deixar isso bem certo. Uma outra opção que a gente pode fazer é ligar direto na tomada os LEDs. Aí, eu já vou enxergar. Só que, nem sempre, eu tenho muita facilidade de encostar neles. Então, eu tenho que ter uma tomada um pouco maior. Pode ser um pouco mais complicado. Mas, eu poderia botar os LEDs diretamente aqui. E aí, eu poderia já ter só o plug conectar e já me mostrar qual a fase. Então, eu vou ligar aqui. Multímetro. Botar a escala de teste de continuidade. Vou colocar aqui no vermelho. E vamos testar. Então, eu sei que esse lado aqui é o vermelho. Então, eu vou levar a caneta. E vou marcar aqui. Vermelho. O verde, eu já sei que é o meio. E o azul, o da ponta. Então, eu já sei que a ordem é essa aqui. Logo, quando eu fizer a ligação, A luz que acender, vai me indicar qual é. Fase é essa aqui. Então, é isso, pessoal. Um circuito bem simples e que pode ser muito útil no dia a dia em trabalhos de elétrica. Inclusive, eu já fiz isso na plaquinha porque eu já vou montar para que eu possa usar. Para transformar no circuito, algumas coisinhas só que a gente vai fazer, né? Vamos trocar isso aqui por um conector para ficar mais fácil da gente poder montar. Então, eu vou apagar esse 220. E o terra. E aí, eu tenho um conector que fica fácil de eu soldar os fios lá. E aí, eu tenho um conector que fica fácil de eu soldar os fios lá. E aí, eu tenho um conector que fica fácil de eu soldar os fios lá. E aí, eu tenho um conector que fica fácil de eu soldar os fios lá. E aí, eu tenho um conector que fica assim. Tá pronto o arquivo. Agora é só mandar lá para a PCB-WAY para fazer ele de forma profissional. Lembrando, né? Exportar para produção gerber estendido. E aqui na PCBWay, você simplesmente seleciona o APCB que você quer fazer Sendo que 10 peças, 5 dólares E ainda tem um bônus de 5 dólares na primeira vez Então é só entrar aqui, selecionar os modelos que se quer Calcular e carregar o nosso arquivo E rapidamente você terá um APCB com forma profissional Ficamos por aqui e valeu! Para terminar aqui para mim, eu vou dar uma melhorada nesse circuito aqui Rapidinho, até soltar ele aqui Eu vou colocar ele em uma caixinha Eu já até furei aqui Para ficar o circuito protegido E vocês vejam que tem outros dois furos, por quê? Um, vou colocar um interruptor para ligar e desligar Não que precise, né? Porque eu vou ligar isso na tomada E o outro eu vou colocar aqui um voltímetro 220 Então ele vai de 30 a 500 volts Então eu vou colocar, porque eu já testo E já vejo Não sei se eu coloco assim ou assim Acho que assim é melhor, né? Já que o fio vai sair aqui Então é bem simples, o voltímetro Basta ligar na fase e no neutro E está pronto O interruptor sim, dá um pouco mais de trabalho Que eu vou ter que agora fazer uma solda Eu peguei o interruptor duplo, né? Porque eu tenho que botar o fase e o neutro interrompendo Senão ele vai ligar o LED de qualquer jeito Então Coloquei o interruptor duplo aqui Então vamos fazer isso Então montado a caixinha Está aqui a nossa tomada Vou ligar ela E vou testar Está aqui os LEDs E o voltímetro Voltímetro se me lhe é um pouco mais lento Mas está aí Está me marcando que o fase está no vermelho Então está ok o meu circuito Se tivesse errado Estaria o azul ligado O verde só me indica que foi ligada O sistema 219 volts É isso aí Espero que tenham gostado E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu